Nós estamos na floresta fazendo uma pesquisa Aqui é muito legal, o parque da cidade Muito gigantesco Vanalena, você sai daí? Vai pra lá Vai, esse é o maior buraco do mundo Vamos embora Estamos passando no parque da cidade, todo o tamanho do parque gigantesco Tem saída na frente Vamos passear Vamos passear Estamos perdidos E agora? Nós acreditamos Todo o caminho tem uma saída Tudo tem uma saída Tem alguém aí? Vai, João, pergunta Tem dois caminhos Vamos reto ou vamos por ele? Vamos pra direita João foi reto Vem, Lina, vamos lá Não, não, o João quis ir pra lá, Lina Vai, vamos pra lá Você já escolheu Você já escolheu, você já escolheu, lindinha Você já escolheu Tchau, tchau Depois a gente voltamos, Liana medir o tempo� Tchau, Tchauaaaa Vem, Lina